é o bebê sim sim calma 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 vou pegar RPG nossa ele tá bem em cima da gente vida paradão 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 tá em cima parado tá calma calma ele tá tão parado não mas calma é agora ele se mexeu ele tava paradão aqui não acho que não tá chamando atenção para mim ele tá ele tá me vendo aqui eu não enxergo ele agora cadê a coisinha mais feia cabeçuda do papai cadê a coisinha mais feia conversando mais um vídeo deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho cadê a coisinha mais velha que tem nesse planeta cadê cadê a voz de cigarro cadê ele cadê a caramba deixa eu ver que essa velha idosa tá mandando ela já mandou um áudio aqui ó vocês entenderem vamos lá vamos lá deixa o like o pirulito pop deixa eu te falar hoje ia rolar uma parada lá só precisava do paraguai e o zero uma apareceu por aí entendeu é aquela invasão que a gente ia fazer lá na base do EB tá ligado acho que eu acabei de mostrar num vídeo deixa eu ver o que essa idosa respondeu então pô era justamente isso a gente ia fazer uma bagunça no lá no exército entendeu porque realmente sumiu é ele me avisando você tem que estar junto mano porque a sua missão é importante pra caralho aí você vai você vai tipo tem a polícia inteira pra você cuidar tá te creio vai pensando num plano aí mano porque no dia você vai ter que pegar a polícia inteira a mas que pariu velho aí aí jogou a parada nas suas costas né mas tá de boa não dá um jeito não é tem um arpg né tô tô doido pra usar nessa desgrama velho que que se certeza que foi esse idoso que me ligou beleza é esses motivos do afastamento aí mano tá suave tamo junto aí vamos saber tá ligado que nós é o que você não teve coragem de fazer eu fiz mano ah que que eu não tive coragem doidão então mas pega a visão hum tava precisando de algo a mais tá ligado é 97 milha não é o suficiente tá ligado você tá com 97 a gente tem que espanhar por que 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 eu por que que não tem a metade no meu banco isso aí caralho mas não sei nem pra que que eu te conto meus dinheiros aqui é metade no mínimo mano tá ligado é percebendo uma coisa os consagredes lá da mansão hum eles o velho desculpa falar consagredes mano tem andado muito pelo músculo então aí ó consagrado lá da mansão ele tava foi invadido o papo ser de munição e arma mano sete dias pirando munição e a mim ninguém mas ninguém 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 pois é mano paraguay está ligado paraguay traduzindo mano eles estão precisando de 30 mil munição em várias blocos é que sabendo aqui na cidade tem um tal de mercenários né se eu não faço nem ideia que que é isso cuidado com essas por que eu tô achando que é polícia sim veio aqui na favela veio da cal aqui na favela e do nada apareceu as polícia tá ligado esse cara é estranho para caralho então deu bom Zé tomei a fabricante deles tá ligado agora eu fabrico arma tomou? Tomei Zé agora é eu que tô fabricando armas e da onde que tu tirou esse ensinamento de fabricar arma carai tudo no YouTube Zé acredita mano você acredita mano tudo lá no YouTube Zé tem de tudo lá irmão sério mesmo Zé depois velho você segue lá tá ligado mano qual canal? fiz um canal lá Zé viuzinho foda número 10 tá ligado Zé lá eu ensina não tem canal não vem que eu podia ter Zé bem que eu vou criar um canal no YouTube Zé mas pra que porra vou criar canal no YouTube coisa de idiota do carai porra né se bem que seu canal ia chamar Tonhão da Silva Zé puta nome horrível Ninguém ia seguir Zé Ninguém ia dar like nos seus ídios Zé Ninguém ia Zé você tá lá Zé agora você encarrou mano precisou da ideia que que você tá precisando cancela com todos os seus aí Zé agora demorou tô precisando de mil munição de pistola mil munição de submetralhadora umas três umas quatro famas aí então eu vou vou fazer a entrega aí pra você fica mais fácil demorou demorou então você tá sozinho é nóis irmão daqui uns 30 minutão aí no máximo mas fica não sai daí não mas isso aí é porque demora porque você é idoso arrombado desliguei na cara dele o bicho vai ficar puto na moral velho esse áudio tá longo hein o bicho até demorou a mandar velho então mano se você tá ouvindo esse áudio aí Zé aqui é uma gravação automática tá ligado isso aí é porque o cara que você conheceu como um Bill Zé te dele todos os amigos tá ligado você já não faz mais parte do ciclo de amizade dele por isso você deve ter feito alguma coisa muito ruim para ele porque ele é um cara incrível então mano nunca mais procure o Bill já é é nóis irmão tamo junto vocês a rota vocês a civil vem aí caralho não vai então que que é invadido invasor de base que invasor de base que invasor de base irmão invasor de base a gente tá tirando isso aí irmão a rota estou aqui eu não tava lá rapa não sei que você tá vendo aí não rapa a gente invade nada não pô tá doido a gente a gente esses últimos dias a gente tava indo pra igreja pô tava 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 te conversa se convertendo tá ligado tu é da onde mano tu é civil tu é rock tu é o que caralho sei descubra ah descubra você acha que eu vou ficar atrás mano tá doido caralho ah tem que atrás tá de boa irmão tá de boa caralho quando for vai tudo de uma vez tá ligado é vai tudo de uma vez é caralho vai se eu me pegar aí ó tô por aqui ó tá por onde tá por onde vai lá tô tô por aí tô por aí ué tá por aí fala aí pô tô por aí tô na praia demorou demorou então não vai achar não vai achar vai ficar de boa tá ligado não vai achar fica de boa aí ó boa noite S1000 vermelha S1000 vermelha é pode bem pô tu tá paisana caralho ué ah então tu é civil arrombado tu é demorou demorou não vai se achar arrombado a bala vai comer teu crânio tu sabe né a bala vai comer teu crânio e teu também ah minha não cara os cara nunca acerta caralho ah esse crânio do teu gigante aí como que não acerta pode crer pode crer e como é que quem foi que entrou no lugar do tenente coronel não sei não vou falar nada não pode crer né pô é foda os cara some assim é sinistro é é foda já tá de boa irmão não vai se achar fica tranquilo é isso aí um abraço valeu valeu irmão todo dia esses cara liga vei que porra ele deve tá rodeando aí já tem certeza a minha voz da sua mãe ela tá aqui ela tá falando no rádio sim 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 bom dia meu amor acordou? oi vida que saudade também tô com saudade onde você tá? tudo pra quadra quadra? tudo mano é alguma mina qualquer música nova mano é o drama entre o sucesso e a lama demais é isso cara continua mano e tem outra nova música também essa aqui ó eu nunca esqueci tá aquela minha comendo aquele tempo tá doendo aí ela é mal eu passei mal que ele caminhou caralho ai doido ai doido mas agora eu vou roubar o carro pra vocês ali ó dá um papo civil o que que tu quer irmão? com a info vem pegar não tenho info pra te pegar é que eu tirei uma foto e lá ele lá ele lá ele lá eu amigo ok caralho porra parece um monte de coxa velho caralho o trouxa do bicho chegou ali pegar as paradas ali cadê minhas paradas caralho é maravilha tá ligado invisível então passa as suas paradas mano vai ficar barato você que é consagrado é duas mil e trezentos você tá ficando doido arrombado que 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 eu te pedi caralho nossa senhora a gente me pediu três mil munição mil munição de pistola mil munição de fuzil mil munição de sub quatro famas caralho deu isso tudo velho a gente tá ligando louco ai velho esse dinheiro não conta o que é ai cara adianti ai então virou assim poxa mano já não da mais essa amizade não dá mais clarinha sabe por que a gente tem que pedir munição mas nem me pagou antiga. Calma aí, eu falo, viu. Eu posso... É aí, nega. Colo é, menino aí. Colo é calapéreo, suave. É o teu, viu? É dois? Calapéreo. É dois, é dois. Foi. É, a conta dois aí, mano. Pioneiros aí, né? Com a sagrada da pioneira aí, velho. Nossa, que fundou o Nubank, velho. Pode crer, é o seguinte, mano. Isso aqui nem é ameaça não, truta. Mas você tá ligando pro cara errado, tá ligado, irmão? Sua cabeça vai aparecer lá na praça. Eita porra! Agora sim, carai! Agora eu fiquei com medo, derrubado. Agora eu fiquei com medo, até que eu sou bandido, hein? Na moral, velho. Nunca fui bandido, velho. Então, mano, eu vou passar pra quem? Tem mais, tá pesado. Passa pra mim também. Mas, no meio do caminho, quando ele estiver indo pra lá, a gente pode passar ele, entendeu? Isso, mata, mata. Entendi, entendi. Quem que é o cara? O Billzinho. Tem que ir ali rapidão. Conversa de... Quem é o seu bombom? Ele falou que tem que matar um cara. Ele falou, Billzinho, eu vou vazar, eu vou ficar aqui. Um cara me liga anônimo, começa a falar com uma voz idiota. E agora, do nada, fala que está alguém na pista de procurança. Pô, mano, hoje eu caí pro Ibiza. De novo, carai? Fala pra ele. Falou não, você não tem consciência não, Bill. Bum, jogou na porta. Mentira, velho. E tu tá inteiro ainda? Não, meu, tá paraquedas. Ainda tem três aqui. Ah, tá, porra. Não é, mano, você é doido? Mano, e ele... Mano, ele... Você vai na rua, não. Você tem que sentar, não. Se fudendo legal, velho. Eu já tomou sem máscara, já. Os caras já sabem que é eu mesmo, foda-se. Os caras acham que eu tomou. Mas você põe a máscara, Zé. Aí vai ter satélite que vai quentrar em órbita com seu crânio, tá ligado, Zé? Arrumbado do caralho. Na moral, Zé. Você recebeu mensagem automática aí, Zé? Recebeu, né, mano? Recebi, recebi. Fica machucando os outros aí, mano. O tio vai dar ruim, tá ligado, Zé? Faz incrível, Zé. É nóis, consagro. É nóis, é nóis, caralho. Olha que ele não tem dinheiro. Então... Tinha um dinheiro perdente aí, tá ligado? Não, não, não. Para de estar aqui, Bill. Não, 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 não. Isso aí já pagar depois, pô. Semana que vem eu começo a pagar, semana que vem. É só uma FZ, tá ligado, Zé? Eu pago o véu dele, tem véu não. Você paga? Você paga mesmo? Sim. Pode crer, cara. Fala aí, Grama. Seguinte, ficar sabendo esses idiotas aí que tá me procurando aí. Fala, hein, mano. Pelo amor de Deus. Mano, tem um cara que me ligou agorinha também. É polícia. Falou que tá na rua. Ele tá foda, né? Tem polícia pra caralho. Nem aquele cara que é doido não, Zé? Nem aquele cara que quer você, não, Zé? Ai, 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 ai. Eu sabia que tem um polícia que deseja, deseja o Graminha já de muito tempo, Zé? Ai, velho, mano. Tem polícia que não para de ligar pra ele, não, Zé? Ai, é foda, mano. Ah, você é apaixonado, né? O pior, Zé? É, né? Ele me encontra na rua, Zé? Aí ele fala desse jeito, assim, ó. Que viu, Graminha? O que ele quer ser é clarinha, tá ligado? Aí ele fala desse jeito. Que viu, Graminha, por aí? Aí ele fala desse jeito, Zé? Desse jeito, Zé? Desse jeito, Zé? Pode me entregar, né? A gente vai dar uma chance pro policia não, né, Zé? É policia não todo ou só arrombar? Continuar com a Claria, né, Zé? Tô de policia, cara? Continuar com a Claria, Zé? Não, você dá bala na nuca dele. Tá na pavela, hein? Sempre fala, mas você não vai matar o consagrado que te ama, não, Zé? Tá, deixa eu falar. Eu vou, eu vou fazer isso. A Claria vai virar, você não vai ficar acudosa. Eu não sei. Não, eu vou chocantinho. Ele vai falar que te ama olhando o seu olho, né? Na sua retina, ele fala, mas eu te amo, amor. eu vou dar uma bola na cara dele é eu não vou falar nada ele tá suado e até mais para vocês eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher para mim eu vi seu salto com a mulher no nosso nosso fazendo assim eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher para mim eu vejo o salto com a mulher no braço fazendo assim assim ó ai 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 Quando eu menti no coração, eu escutei o gemido dela, eu fui... Essa bunda, cara! Quando eu menti no coração, eu escutei o gemido dela, ai, 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 ai. Não tô entendendo nada. Do lado, um pose. É isso, caralho. É o MC da caneta. É o MC da caneta. O MC pose da caneta. Que que você tá fazendo aí no chão, molinha? Tu, não me ama mais. Que que te tornou isso, sua trouxinha? Todo mundo, tão cantando se ele não te quer superar. E você acredita nisso? Sim, tu sumiu, falaram que tu foi me meter guampa. Guampa, eu tava ali atrás, ali, te olhando ali, ó. Ali no furgão, molinha. Não tava, não te vi. Tava, não. Pergunta aquele trouxa que tava aqui de moto de azul. Amor, não me mete guampa, não. Jamais vou fazer isso com você. Por favor. Eu te amo, cê sabe que eu te amo. Eu acho que tu quer. Não faz guampa. Eu vou te jurar. Cê tá dando de doida, né? Tá ainda triste. Oi? Eu jura. Eu jura. Eu jura. Toma aqui, ó. Ó, pra cê ver que eu te amo, ó. Ó, ó. Aí! Caralho, agora eu vou dar nada. Agora eu vou dar nada. Aí ela te ama bastante. Não, não, não. Eu vou dar nada agora. Não, não, não. Agora eu dou nada. Deu de doida. Deu de doida. Amor. Hum. Foi só porque eu tava brava. Já passou. Mas agora vai cantar outro pra vocês. É a última. Não, para. Eu vou chorar. Me dá? Dá o quê? Pega um ali no canto. Ah, é? E esse choque? E esse choque? Foi de amor. Foi de amor. Foi sim. Só que você acabou de falar cor de raiva. Chega a ser elitrizado. Vamos dar um beijo. A gente vai fazer o show aqui. Tá ligado? Também vai. Hum. Caralho. Vai tomar. Comprimento. Um buquê. Ó. E mais o quê, ó. Dez docinha aí. Tá vendo? Caralho. Tinho. Comeu? Gostou? Sim. Agora eu quero assistir o gosto. Me dá um beijo. Hum. Chocolate. Sai daí, sai daí. Eu te amo, mano. Não me trai, não. Fico triste. Eu nunca vou fazer isso com você, mano. Agora o que esse idiota vai cantar aí? É bizarro, mano. É refrão, mano. É refrão, mano. É. Essa bunda do nada, velho. É. Vambora, mano. Vambora, mano. Ai. 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 Agora você ira. Vai ser. Vamos roubar. Vamos roubar. Vamos roubar. Vamos roubar. Tan 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 tan. Tão tan tan. De boa, tá de boa. Tranquilinho. Quanto tempo que é? 890 Caralho Em minutos dá quanto? 1 minuto? 900 900 dá 10 minutos Não sei Vamos ver aí 10, 13 13 minutos 10 minutos Começou Começou A bala vai correr A bala vai correr Minha mão está gelada Pra dar uns tirinhos nesses coxa Pode crer Vai arrombado Quero que você bota a carinha aí Vai em cima da hora Falou tô saindo Borda na cabeça Pana na esquina Veja a rapaziada Eu já vou Demorou então Vai arrombado bota a cara Agora Um foi Meu Deus Já foi mais um Não vi Agora dá pra ir Calma tem mais um aqui colado que eu vi Se vocês quiserem avançar e eu ficar fixado Vai então Vou fazer isso Cuidado ali embaixo Certo 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 Matei Boa Ah vamos embora Cuidado na esquerda lá tá Não me empurra Cuidado Aqui Na escada ali Marcando Cuidado lá embaixo tá Tem um aqui grudado Até Cuidado baixo Pode ter na esquerda e na direita Eu vou pra esquerda Vou pra esquerda Foi Cuidado direita Eu ouvi barulho eu acho Cuidado Vai 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 Calma como é que tu vai embora daqui A gente vai ter que buscar né Calma no posto eu tenho calma no posto Calma no posto eu tenho calma no posto Calma no posto eu tenho calma no posto Porra carro elétrico velho Acabei Puta aqui De doce É isso Parece Capotou o carro Capotou o carro Capotou Capotou Perdei vida deu só sentar um patch Capotou o carro Deu quanto de dinheiro vida 400 mil Que pariu É se for uma coisa bem rápida né Então Era pra ser Se a gente soubesse que eles eram tão horrorosos A gente poderia ter feito aquilo no começo Ia ser bem rápido Caramba 35 minutos Não pela demora eu pensei Mano eles vão fazer clipe pro tiktok com o celular Ai meu Deus Caralho Caralho Isso aqui sem clipe pro tiktok Caralho Sai Vambora sai daí Sai daí Vem Vambora Ele capotou força velho É esse carro elétrico horroroso velho Meu Deus Deve ter um carro irmão Mas saiu de um lado com o outro Fica de pé Tomou bala pra caralho já Tomou bala pra caralho já Pulo ele Pulo ele Pulo ele É ele tá aí Tá aí embaixo Loucão da Porra Comer essas pessoas aqui Fechou? Fechou? Fechou não tá por aí Tá branca Taticamente tá branca Não Não Tô tirando nas moitas Só por cima dela Ué caralho Vaporou vai Fio sangue dele Fio sangue dele por aqui Ele vem reto aqui ó Eu vou pegar o alto aqui Calma Ele tá nessas moitas né Eu vou pegar o alto da favela pra ela coisar Cuidado aí Ficar no meio da rua aí Tô subindo Tô subindo na go... Tô vejo de cima Não tem nenhum buraco Traz um kit pra levar esse carro dele aí pra dentro Esse L aí L Nossa Tá Não é nosso não Eu não peguei L não Quem é? O L É a polícia porra Pra vocês que pode vir polícia Puta merda Eu tô no meio da rua Sai, sai, sai Eu tô em cima da guarita O cara acabou de falar pro aqui e tal Aqui na porta da favela Que o helicóptero do EB tá lá na ponta Eu vou subir o helicóptero aqui mano Qualquer coisa eu dou Vem Tria, vem vir Não, se eu subir vocês vão abater o teu pô Não, mas qualquer coisa aí pelo menos eles participam, tá ligado? Menor, quem tá na guarita em frente a P2 sou eu, viu? Ó, eu vou subir o helicóptero Ó, ele é todo preto Eu vou subir o helicóptero pra tentar dar a fuga dele Ó, o L é todo preto É do EB 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 Mas se tu subir eles vão te abater arrombado Não sobe isso não Tiro, muito tira na rua É, barca do EB Desceu Barca do EB Carro do EB Carro do EB Carro do EB Vai pra P1 P1 Vai abater o helicóptero Tá atrás do helicóptero Onde é que tá o helicóptero? Que eu não tô enxergando Tá atrás do nosso helicóptero Tá atrás do nosso helicóptero Carro do EB na porta Mais um carro de polícia na porta da favela P1 Tá Agora Caralho Tu tá sendo seguido por eles Cê tá na favela? Que perto Tô bem Bem na ponte, tá ligado? Onde cê tá, meu amor? Tô chegando na quadra Cuidado que ele já deve tá por aqui Tem na P2 já Eles já tiraram em mim, mas não acertaram Vamos pelo outro lado aqui, eu tu e cria vida Bora, bora Caralho de Tiling, mano Vai tomando o zói P1 Não, L4, mano Não, L4, mano Não te fala aí que cê ia tomar Onde? Eu demorei pra caralho, mas tô no chão vivo, correndo, eles tão errando, tipo Eu tenho uma visão de lá, mas não tô vendo nada, entendeu? Tem que ter visão da P2, cara, que tem cara Em cima de mim, ele tá em cima de mim Onde cê tá, fio? Chegou o carro aqui comigo Aonde? 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 Tá sacada aonde? Meu Deus Fala, fala pra caralho Tô na ponte, perto da P1 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 Passou um carro ali Passou um carro ali, agora Lá lá lá, polícia, polícia, polícia na direita Lá lá lá, tô vendo Ô, P2, quer dizer LDB? Sim, sim, sim Calma, 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 vou pegar RPG Nossa, ele tá bem em cima da gente, vida, paradão Ele tá... Paradão, paradão Ele tá em cima, parado Tá, calma, calma Ele não tá tão parado não, calma É, agora ele se mexeu Ele tava paradão Será que ele tá vendo nós aqui não, né? Acho que não Ó, te chamando atenção pra mim Ele tá, ele tá me vendo aqui Eu não enxergo ele agora Tá muito alto também Ele tá bem, bem em cima de mim Puta que pariu Ai Nem ferrando Ah não, véi Calma, calma Aqui pra loja de roupa ali, tá É vocês aí? Cês tão bem clara Pô, mano, explodiu do ladinho do cara, véi Agora, é foda que eu não tenho muita visão Porque eu tive que sair da P2 Tem uma granada ainda, calma Calma Aí você vai tomar uma boa Pode tomar tiro, cuidado Eu tô em cima Eu tô em cima Tá me vendo em cima? Eu tô tipo perto da loja de roupa aqui Tô em cima da casa mais alta aqui Tá atirando Eu não tô atirando Só não enxergo ele Pega mais bala Acho que ele tá em cima de mim Pô Deu um tiro nele Porra, não acreditei que aquilo não pegou, véi Eu vi explodindo, véi Nossa, do lado Nossa, tirou a faísca dele Não tá pegando meu tiro, né Carai A gente só tá em 5 A gente só tá em 5 Defendendo contra o exército Polícias, carai A bala não tá chegando lá nele não, calma Agora chega, agora chega Dá não, dá não Acertei tiro pra caralho nele Cuidado que eles estão invadindo Com o pé nas costas Enquanto a gente tá perdendo com ele Acho que eles devem estar entrando, véi Não é possível Eles devem estar por cima das casas Vocês estão tudo vivos? Acabei de acordar Acho que dá pra subir quadra Fumaça e fumaça e uéle 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 Mano, já tá Mas tá aqui no corredor Aqui tá O terceiro é Tá bom, aconteceu éle Acho que quem tá precisando É mais fácil a gente ficar aqui dentro da casa Então, a gente quer as coisas Porém, aqui Corredor é que eu tô aqui no corredor Aqui da mansão Ah, agora Tem um pouco de me deu pesquisa aí, tá? Encantado Ô, vamos fazer assim, ó, mano Tá juntando muita política Eu não sei Eu vou meter o pé de novo Acho que não nenhuma Tem que meter o pé no estado Eu derrubei o hélio Derrubei o hélio Acho que dá Ô, hélio é a hora de nós ir, velho Vai, 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 vai Vem vida, vem Nossa rota de fogo Tem aqui, ó Tem aqui, ó Tem aqui, ó Tem aqui, ó Sai, 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 sai Sai, sai Sai daí, sai daí, pô Foi que eu saí daí Fiquei na escada da... Volta pra cá Onde que a gente tá? Vem cá Vem, pra cima da casinha Aqui tem como fugir Mas tem que ser rápido Eu tô aqui no baú Eu tô aqui no baú, não A gente não vai conseguir fugir mais Dá, dá Tem um caminho aqui A gente botou Ó, bala Tem outro Boa Foi dois Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Calma, calma, calma Calma, é isso Pra esquerda Eles tão ali na P1 também, né É vocês Passam aqui perto do... Do... Coisa? Da casa? Branca? Ele tá fora da favela Não vou pra esquerda, tá? Já tem aqui Tô entrando Vou entrar agora No... A gente tá metendo no pé, doidão Como é que forja esses caras, doidão? A gente vai morrer dentro da água Ah, não Como que eu errei aquele tirão, doidão De víssel Passou raspando Sempre por um fio Mas vem, vem Continua Não continua O problema é que pra cá eles vão passar Não, mas eles vão demorar um pouquinho ainda Vem Oxe Que tá encher? Caralho Isso aí não tá falando Quer ficar por aqui? É, a gente vai fazer o que? Ai Tempinho aqui Eles devem tá boladão que não pegaram a gente de novo Ah, mas é impossível eles nos verem Não tem como dito nenhum Ai É que eles tão carentes de vida Chama eles pra tomar um café com nós Acho que é porque a gente meteu bala Agacha Pega a arma na mão Pega a arma na mão Pega a arma na mão A parada é a seguinte Corre 3, 2, 1, vem Vamos voltar pra favela Vamos voltar pra favela Calma 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 A gente vai voltar pra favela Tranquilinho Tem que ir devagarzinho Devagarzinho A gente vai chegar Os caras já devem ter ido embora Pelo tempo É eles que é nós Mil A gente tá chegando na entrada da P1 Tá limpo aí Tudo Mil Vamos ver Tem uns caras dentro da favela Tem que ver se tá de boa lá Cabeça de gelo Cabeça de gelo Cadê os coxas? Cadê os coxas? É, já foi embora Meteu o pé tudo Meteu o pé? Meteu o pé Meteu o pé Escolacharam vocês não? Não, não Mas eles mandaram dar recado que A próxima vez que atirar pra cima do EB Vai ser pior Ué? Quem é que atirou pra cima do EB? Ah, não sei Mas foi o que ele mandou dizer E foi o general Quem é que atirou pra cima do EB? Foi o general que veio aqui? Foi, foi Não É general Sei lá, mano É, general Pode Pela divisa dele no braço General desse recado então Aham Zero, zero cinco, filho da puta Ninguém viu nós atrás do balcão É, a gente tava no bar ali O recruta bisônio, caralho Mas não pegou nós, hein? Tá bom É, que eles estão guardados Ah, eles mandaram avisar também que mataram seis Da gente É, ó, se os dos nossos escutassem a cal Eles não desmaiavam igual idiota E tava vivo igual a gente sempre fica Mas eles acham que são super herói E vão dançar três contra quarenta Exato, tá bom Será quantas polícia aqui dentro? Pô, doutor Vou ser bem sincero Granada, míssil Então, pra gente ir em quatro Iam fazer o que, porra? Os caras iam tacar granada dentro do bar, mano Eles deram sorte que eu joguei um míssil Que matou do lado do L deles, velho Peraí, mano, a favela acabou Gente do céu, que loucura É, cara folgado ainda Tá vendo que tá dando tino em B, caralho? É isso Eles deram sorte que eu não consegui jogar granada neles, velho Senão ia jogar na cabeça deles, velho Fala, advogado? Opa, quem fala? Tranquilo, Tonhão Tava falando contigo aí Opa, e aí, Tonhão? Então, só te perguntar Você consegue vir no local aqui pra gente conversar? Posso sim, manda a localização pra mim no WhatsApp Vou te mandar aí É aqui na ilha, pô Tá ligado a ilha? Perto do petróleo? É, você pega aquela pontizona É aqui na comunidade, pô Tá, tô chegando aí então Demorou, demorou Te esperar aqui Falou, abraço Ah, vamos ver como é que a gente pode fazer essa parada É que eles sabem outros trâmites, né? Sim Já chegou com a cabida do Vasco ainda Puta que parou, velho Já quer... É... 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 Tá isso, boca aberta, do cara Olha, já... Fala meu nome para os caras, tá de boa O que eu falo.... Aqui fica aqui né? Eu... Sigilo profissional, cara Eu entendi, mas tu não passa ênfro para outras pessoas não né, arrombada Não é how it is Trabalho já para outras pessoas também então Hum... E se aquiườiro, né... Para outras pessoas... Para outra pessoa É o que é? Dê crime também? Eu trabalho tipo, as vezes a pessoa vai presa Ela precisa de um advogado Então eu vou lá, diminuir a pena dela Tentar fazer o máximo por ela, entendeu? Entendi Então, doutor, a parada é o seguinte Eu tava querendo que tu seja o intermediário de uma coisa que eu tô querendo fazer, entendeu? Vou entender, continuou A parada é o seguinte Se eu botar o pé lá na civil, esse cara vai me prender, entendeu? Exatamente Então, eu tava querendo contratar seu serviço Pro senhor levar uma informação Se eles quiserem negociar, eu me apresento lá, entendeu? Esse é o trato Vamos começar com um pouco a pouco Tem que ser uma opção privilegiada Exatamente, exatamente Só tem que ter condição aí, entendeu? A condição é deixar três pessoas aí livre, tá ligado? Sem nenhuma acusação de nada Nome limpo Ficha limpo Exatamente, esse é o trato Seria em troca do quê? Em troca de informações Valiosas Muito valiosas, entendeu? Então, vamos começar com o básico, tá ligado? Não vou passar mais informações não Mas é... Tem como sim Eu tô direto lá na civil Conversando com o juiz Acertando as coisas lá Então, juiz, juiz Você tem contato com o juiz? Com o juiz isso é mais certo, né? Tenho sim Esse polícia é foda Praticamente o meu chefe aqui, né? Então, ele sempre tá aí, todo dia? Tá sim, eu tenho contato com ele Às vezes ele não tá aqui na direta Mas eu consigo conversar com ele Você acha que não consegue não? Deixar... Fazer a gente entrar em contato com o juiz também, não? É possível marcar um dia com ele Então Pra você ter uma conversa com ele Você acha que quando eu consigo essa conversa com ele? Que é informação, informações importantes Eu queria falar com a excelência lá E ver quando que ele tem disponibilidade lá na agenda dele Ele tem bastante audiência Bastante coisas pra resolver também Então, mas é uma parada aí Urgente mesmo, tá ligado? Você poderia dar alguma... Alguma informação Que eu possa dar... Vai morrer muita gente, entendeu? É, pra explicar o que é o juiz Acho que teria que chegar com algum assunto pra ele, né? Mas não Eu acabei de falar Vai morrer muita gente Se ele não ouvir as informações, entendeu? Muita, mas nem eu não, tá ligado? Que eu vou fazer isso Dá pra ele evitar isso aí, entendeu? Tá Em troca... Em troca de três fichas de litros Exatamente Tira tudo de acusação que tiver Eu tenho certeza que o juiz tem alçada pra isso Agora eu tenho que ver se ele tá disposto Mediante a sua oferta aí, né? Exatamente Mas tem mais informações ainda, entendeu? Entendeu? Seja só o início Não, então eu... Eu não preciso saber O senhor pode tratar diretamente com ele Só queria algum assunto pra estar chegando nele Eu vou tentar fazer esse contato com a excelência lá E ver a disponibilidade dele Posso te dar um retorno Positivo Você consegue fazer isso aí hoje não? Com ele? Consigo Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem pra ele aí E ver quando que ele pode estar conversando Tranquilo então De boa Dá adiantado aí que a gente vai conversando Beleza Eu salvei o contato do senhor aqui E assim que ele responder eu mando mensagem Tranquilo E aí que o marido falou o quanto antes Porque a qualquer momento vai ter a merda Exatamente, doutor Isso tem que ser muito rápido Muito rápido É, saindo daqui eu já vou... Corre lá Tá bom? Tranquilo, tranquilo De boa, de boa Senhores acompanha até lá embaixo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente tem que inventar alguma coisa se alguém perguntar Tá legal? Porque o advogado tá aqui, né? Só pra pegar a visão é porque o juiz tinha passado E informe pra nós Quando meu marido fizesse maioridade Teria que regularizar o casamento Exatamente, sobre isso, entendeu? Qualquer coisa é sobre isso Porque, né? Tava sozinho, né? Pra tu entrar aqui, tá ligado? Tu vai pra rua Vai chegar do lado de uma barca da rota E vai rajar Vai matar os caras que tiver lá dentro Vai tirar a foto Vai tirar a foto e vai mandar pra nós, entendeu? É Tá de boa Tá com medinho, caralho Vai, porra Mete o pé Nossa, esse rádio vai ser uma bagunça, velho Eu quero saber Tinha que tirar essa bolsa, né? Mudou, mudou Não, é morador não É só com Meu Deus, já caiu na água Com essa Alô? O cara já caiu na água Todo mundo caiu na água, viadão Já começou bem, já O cara já caiu na água, velho Já começou bem, já Ó, bom Vamos pegar com pouca coisa, viadão Dinheiro aqui do cara ali Que compra Do nada o cara já é outro cara Não vou pensar na idade Não, aqui, seguinte Eu vou andar sem capacete Olha só, olha só, olha só Eu e Manoel vamos andar sem capacete Ele vai estar com essa bolsa A polícia vai querer abordar Na hora que eles viram Tá, porra Morreu É ruim demais Do nada ele meteu É ruim demais Ele se embola Mas o cara tem o tempo de reação Não é bom demais É sinal, meu amigo Ele se embola um pouco de cada um Ai, carai Qualquer roupa que você botar Você é cagata É isso Sim Vamos embora Eu amo meu marido É isso O que foi? Ele fugiu Eu acho que a gente já foi nessa casa Ele tava olhando ali no GPS Tá ligado aquele advogado Que a gente foi na casa dele Sim É, acho que é o NAR E não é o mesmo que foi o X9 lá nosso? Não, não é o mesmo A ideia é a gente se passar Com uma arrependida, entendeu? Você vai pegar a visão quando eu começar a falar, tá? Tá Você vai pegar a visão Vamos embora, guys O juiz tá lá O juiz tá lá Vamos ver se isso vai dar certo Ah, por que vocês vão fazer isso? Irmão, eu tenho um objetivo, tá ligado? Tenho um objetivo Isso aqui não é à toa não Que eu tô fazendo, tá ligado? Ah, mas por que? Porque é o carai Porque eu quero O RP é meu Isso que não gosta Vem e faz o seu, carai Vai ter sentido Vocês vão entender no final Ou sei lá Vocês vão entender uma hora ou outra Só foi eu falar, mano É impossível isso, velho O que? Olha quem tá atrás de nós, porra Aonde? Olha ali atrás de nós, o N Ah, mentira Eu vou pousar lá no juiz E que se dane, tio Eu vou lá no juiz O juiz que resolve com ele, tá ligado? Ele não vai deixar nós fazer nada, né? O juiz não vai deixar eles prender nós, né? Meu Deus do céu Eu vou pousar lá na casa do juiz Puta, que pai, o vida Qual a chance, velho? O juiz que resolva Vambora Eles vão pedir habilitação e os carai O juiz que resolva isso Tá ligado? Isso, velho